Exemplo 2 de inequação exponencial, ou seja, exercício número 2. Vocês observam aqui que a base é 1 terço e, portanto, esse 1 terço é uma base que está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, preciso, obrigatoriamente, inverter esse sinal da inequação. Vamos lá? Isso aqui vai ficar 1 terço na x ao quadrado menos x. Aqui está maior, vai ficar menor que 1 terço elevado ao quadrado. As duas bases são iguais, fica x ao quadrado menos x menor que 2. Nesse caso, eu passo 2 para cá e eu quero os números menores que 0. E eu cheguei numa equação de segundo grau. Preciso manter esse sinal? Não! Eu simplesmente posso pegar e fazer assim. x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Isso aqui só me indica que ele quer os negativos. Já vamos fazer as raízes. Para isso, basta x é igual a menos b menos menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, dividido por 2 vezes a. x menos com menos dá mais, raiz 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Dará 9 a raiz e isso significa dizer que é 3 sobre 2. Duas possibilidades. 4 sobre 2 que dá 2 e menos 2 sobre 2 que dá menos 1. 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 O que é isso?